Ó, deixa eu falar aqui, Iturogo, sacanagem, hein, cara, ó, olha, você tá perdendo, cara, tamo estracando o crack, hein, depois do evento, você não tá com os amigos, olha quanta gente no server, ó, tá só dois entrar, mano, agora eu vou passar o recado pro meu amigo Giotto, fala algo aí, Giotto, algo, boas palavras, sabe as palavras? Cara, você tá assistindo o RPG do Celtic com sua namorada, cara, tá perdendo isso daqui, RPG do Celtic é coisa de beta, cara, o que você tá fazendo na sua vida, hein, cara, cadê o negócio com os amigos, hein, hein? Em primeiro 2022, ainda temos bocas assistindo o RPG do Celtic, sim, cara, cadê o Vitro que nós conhecia, cara? Não, não, não te conto nem nada, quando eu falei que nós íamos em evento, ele falou assim, nossa, tomara que vocês ganhem frutas, tomara que cada um tenha muita sorte, mano. Não, cara, o Vitor Hugo mudou por causa de mulher, mano, Vitor Hugo mudou por causa de mulher, Vitor Hugo.